As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Segundo informações dos moradores, as ruas no bairro Pim Veste necessitam de reparos urgentes. Principalmente na rua Álvaro Araújo, um lago se formou devido ao grande acúmulo de água. Segundo os moradores, as demais ruas também encontram-se de forma intransitável. Uma das principais reclamações da comunidade é que haja o patrulhamento de todas as ruas do bairro e não somente das ruas principais. Nossa reportagem entrou em contato com a Secretaria de Obras do município, que informou a necessidade das chuvas diminuir para ser efetuado a recuperação dos locais. Além disso, a Secretaria comprometeu-se em regularizar a situação, principalmente no lago da rua Álvaro Araújo Cardoso, nessa terça-feira, 29 de setembro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto